É dar-lhes uma noção que é extremamente importante, que eles vão entrar numa nova fase do curso, que é a fase clínica em que vão contactar com os doentes pela primeira vez. E contactar com os doentes pela primeira vez é o primeiro passo para serem realmente médicos. E esse processo é um processo complicado, porque é extremamente difícil estar sozinho em frente a um doente e ter que conversar com ele, ter que falar com ele e muitas vezes ter que vencer os silêncios. E isso só se faz com prática, só com experiência. E infelizmente a falta de experiência, junto com o excesso de tecnologia que invade tudo, inclusive a medicina, faz com que a medicina acabe por ser excessivamente tecnológica e menos humana. E portanto é muito importante que eles percebam que vão entrar numa fase em que têm que procurar o primeiro treino que depois vai sendo apurá-lo ao longo da vida, porque naturalmente a experiência, ano após ano, na prática clínica diária é que lhe dará a experiência final, que hoje, no meu caso, é muito superior a deles. Mas eles têm que ter essa ideia. E isto dá-lhes a ideia do corpo, dá-lhes a ideia de momento importante em que estão a viver e que, por exemplo, no meu caso, não existiu e, portanto, enfim, foi uma transição como outra qualquer. Acho que é importante marcar os passos ao longo da formação dos estudantes e isso é o que pretendemos neste caso. Eu acho que este evento foi o início do concretizar de um sonho e estar a poder fazer isto com todos os meus colegas e eles terem-me colocado a minha erva a mim e não ter sido eu própria também simboliza muito aquilo que é o nosso curso em que estamos sempre todos juntos, ajudamos-nos uns aos outros e é isso também que vai estar muito presente na nossa prática e é o início daquilo que eu espero que seja a minha carreira, com todos os meus colegas ao meu lado e poderem fazer disso a minha vida. Como a própria nome indica, é a passagem de um ano básico para um ciclo clínico em que acaba de ser tudo igual, mas ao mesmo tempo diferente, porque é tudo novo, só vimos a parte teórica e a partir de agora vai ser tudo mais prático e ver o que nós aprendemos na teórica refletido na prática é... importante. Tchau!